Eles são portadores de alguma necessidade especial, mas nada que impeça a vontade de superar as limitações impostas pela vida. Aqui, jovens e adultos encontram uma oportunidade de desenvolver habilidades por eles ainda desconhecidas. O criador do projeto é este veterinário. Roberto utilizou a ecoterapia para ajudar na recuperação do pai que sofreu um derrame. Desde então, resolveu oferecer gratuitamente o tratamento. Comecei em busca de mais informação, fazer curso para poder ajudar ele ainda mais, sabendo que o cavalo gera esses estímulos para ajudar no equilíbrio, na coordenação motora, autoestima. Há dois anos, a instituição Lar Nosso Ninho frequenta o tratamento. Eu acho que foi muito boa a evolução deles. Antes eles tinham muito medo de montar no cavalo e a parte de equilíbrio, de coordenação motora. Isso tudo vem melhorando a cada dia. As aulas acontecem aqui na Sociedade Ipicararaquara uma vez por semana. O tratamento, conhecido como ecoterapia, ajuda a desenvolver a coordenação motora, a sensibilidade e até mesmo a autoestima. O movimento tridimensional do andar do cavalo é o responsável pela eficácia do tratamento. O andar do cavalo, ele gera um movimento tridimensional, que ele vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E esse movimento gera ajustes tônicos. Além do desenvolvimento do físico, o ecoterapia também ajuda no aspecto psicológico. A interação do animal e do praticante com outras atividades também desenvolve o lado lúdico. O praticante é muito agitado, normalmente a gente não vai colocar um cavalo muito calmo. Tem que colocar um agitado também para ele começar a perceber que ele tem que ter um pouco mais de calma na vida. Então o cavalo vai ajudá-lo a isso. Então mexe no lado psicológico. Se o aluno é bem calmo, a gente não pode colocar um cavalo calmo. Já tem que colocar um cavalo agitado, que é o oposto. Romilda aceitou participar do projeto pelo mesmo motivo que Roberto, um desafio pessoal e familiar. O sobrinho da pedagoga é portador de síndrome de Down e também pratica o ecoterapia. A ecoterapia começou a colocar um certo limite nele, porque ele sabe que se ele não obedecer o tio Beto, ele sabe que ou o tio Beto vai tirá-lo do cavalo ou o cavalo não vai reagir da forma que ele está querendo. Então ele melhorou muito. E é assim, dia após dia, um passo de cada vez. E contando com a colaboração de pessoas amigas, como Roberto e Romilda, que essas pessoas vêm cada vez mais perto o desejo de se tornarem um pouco mais independentes.